Foram bem atendidas? Querem mais alguma coisa? Que ótimo. Aproveitem. Bom apetite. Oi. Oi! Hope Valley merece a reputação que tem. É difícil pensar em outra coisa que supere isso. Lucas? Vamos começar. Pessoal, por favor, um minuto da atenção. Primeiro, eu quero agradecer a todos de fora da cidade por vir e participar do nosso festival. Eu espero que vocês tenham gostado dessa refeição maravilhosa que a cidade nos ofereceu. E por favor, vamos todos agradecer ao povo de Hope Valley. Por toda a sua generosidade. Mas a noite ainda não acabou. Convido a todos, por favor, a se juntar a mim lá fora. Elizabeth! Aqui está. O que está acontecendo? Eu não faço a menor ideia, mas eu estou muito curiosa. Perfeito. Segurem firme. Lucas! Mas o que é tudo isso? Tenha um pouco de paciência. Eu vou tentar. Estamos aqui. Isso mesmo. O que exatamente estamos esperando para ver? Aquilo. Que lindo. Parecem umas estrelinhas. Exatamente. Lucas, elas são... de tirar o fôlego. Eu ia dizer espetacular. Mas de tirar o fôlego também serve. Como você fez isso? Eu tive a ajuda de uns elfos. E é isso? E é isso? E é isso? Eu queria ouvir, muito bem. Obrigada. Você tinha razão, elas... Elas são lindas mesmo.